Que tal colorir barbante com tinta PVA ou tinta de tecido da Tecbond? Essa dica é super importante pra você que gosta de fazer artesanato utilizando os mesmos tons. E aí, você pode fazer o acabamento com a mesma cor que você utilizou na pintura. Olha que legal! Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri